Estuba no meio de samba Ah, 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 ah Nada alçou com o bebê Vem-te a pena, eu já te vejo Uh, uh, uh Lato na flor, cora, música Sakurati, volto nova Milo, eu vou ser fidê Fica tudo que tu vôde Por que já, ah, ah, ah Ah, toma o cor, cora, música Sakurati, volto nova Milo, eu vou ser fidê Fica tudo que tu vôde Por que já, ah, ah, ah O que já, ah, ah, ah O que já, ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Música Atumando toda a música Saturante, faltou o amor Milo e você se vê Vem ao túnel de tu poder Aqui já não beijou Atumando toda a música Saturante, faltou o amor Milo e você se vê Vem ao túnel de tu poder 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 Vem ao túnel de tu poder